Bom dia, alunos! E aí? Eu vou sentar aqui, porque eu vou fazer a chamada aqui pra eu ver de Quem tá presente? É, é isso mesmo. Chamada, galera, presta atenção. Yuri? Yuri? Yuri Martins? Pode me chamar de Yuri Martins que eu não vou te dar atenção Ah é? Então tá. Vou continuar aqui. E aí? Pedrinho? Tem esse Pedrinho aqui? E quer outro presente? Tá presente na aula e fala não por quê? Vou continuar aqui. Pedrinho? E aí? Eu já vi que o Lan tá ali já. WM tá presente? E o Zac? Então tá, né? Vamos começar logo com a aula então. Turma, eu entreguei a prova errada pra vocês. Tentou me enganar. Cê acredita? Depois fala que a culpa é nossa. Galera, foi sem querer. Me desculpe, acontece. Mas enfim, hoje eu vou falar do século passado. Século 21. Eu falei do século passado, não do século de agora, moleque. Que burro. Quem falou que nós era burro, ladrão? Eu não falei de você, Lan. Eu falei pra ele. Fiote, qual é o país que mais gosta de comer pimenta? Esse gol. Ah, essa tá fácil. Não tá fácil, não. Tá, agora eu vou perguntar agora pra... Você, Lan. Idiota. E você disse? Nada, não, nada, não. Tá, então tá. Ó, presta atenção na pergunta. 30% das ruas do Brasil são asfaltadas. E o resto? O resto é buraco, ladrão. Ha, ha, acertou. Tirou 10. Vou perguntar outra. Quantos quer 2 mais 2? E olha, essa tá fácil, hein, Lan? Não tá fácil, não. Calma a boca, Fiote. A pergunta não foi pra você. Foi pro Lan. Vai, responde aí, Lan. Quantos quer 2 mais 2? 3. Não. 1. Não. 2. Não também. 4. Ha, ha, acertou. Tá de parabéns. Thank you. Turma, amanhã eu vou fazer uma prova pra vocês. Não deixa pra amanhã o que você pode fazer agora, Navia. Ah, é? Então beleza, então. Então beleza. Pega essa prova aqui, ó. E faz ela agora. Ah, caralho, o que que eu quis falar? E responde tudo. Idiota. O quê? Nada, nada, nada. Ah, tá. Bom mesmo. Open. Té-chaca, vai. Open. Lan, não é aula de inglês agora. Lan, não, não se atreva. Senta aí no seu lugar agora. 1, 2, 3, aceitado. Pedrinho, amanhã eu preciso de tu, eu tenho a escola às 7 horas da manhã. Posso contar com você? Comigo pode mandar. Ah, mas não sei se eu quero isso. Querendo ou não querendo, comigo pode mandar. Ah, então tá bom, então. Turma, amanhã a prova vai ser surpresa. Quê? Amanhã a prova vai ser surpresa. Ah, agora entendi. Ainda bem. Xanaína? Xanaína? Porra, de novo dormindo na sala? Ô, Lan. Lan. Cadê o Lan? Aqui. Chama a Xanaína aí. Oh, 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 oh. Oh, Xanaína. Oh, Xanaína. Oh, Xanaína. Oh, Xanaína. Esquece, Lan, desiste. Xanaína, não, 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 não. Lan, esquece eu disso. Ah, Xanaína, o que você fazeria se ganhasse um milhão de reais? Ah, eu ajudaria os pobres. Uau. Tão grande quanto o teu coração? Só o tamanho do teu coração. Ufa. Enfim, falaram que você não gosta de ver isso aí. Por quê? É ruim demais. Haha, para de drama. Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama. Tá bom? Galera, o ZT existe, mas em outra galáxia. Cê acredita? Não, 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 não. Ah, mas você devia acreditar, porque eu estudei sobre isso aí. É especialista. Quase isso, Kevin, quase. Jerry? O clima hoje tá bom, tá agradável, Mas o que dá pra fazer Pra deixar o clima mais gostoso? Pra deixar o clima mais gostoso Que quando as três de uma vez Ah, vai, 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 vai. Tá certo, tá certo. Já volto. E cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Tá, tá. Ganhou um ponto. Aê, sou tão bom. Agora vai, 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 vai. Agora eu não vou mais. Vou ficar aqui agora. Jim, se você tá tão comportado hoje... Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana É, realmente. O que você tá fazendo aí no fundo da sala? E agora tô aqui pensando, mano Pensando no quê? Ela não gosta, eu não gosto Oi, M&M, que foi o que é? É dez pra meio-dia, já, já vai bater o sinal Vai bater o sinal Vai bater o sinal Turma, calma, calma, não colo Tem comida pra todo mundo Pare de correr, pare de correr Pensa aí, M&M Corre pra trás da escola Que tu vai Mama, o meu pau, vai Partiu!